Muito bem, seja bem-vindo a mais um Full Gas Podcast, podcast MotoGP. Hoje para comentar o grande prêmio do Japão, décima quarta etapa da temporada de 2023. Está chegando no final e a disputa está cada vez mais ficando acirrada com Jorge Martim. Agora três pontos de Peco Baianha e Jorge Martim vencendo sua terceira corrida do ano. Peco Baianha conseguindo um segundo lugar e colocando essa diferença, se colocando ainda na frente, mantendo a ponta no campeonato, mas agora por uma diferença mínima de três pontos. Jorge Martim é o cara do momento, o momento é inteiramente pró Jorge Martim. E Mark Marques volta ao pódio finalmente, depois do grande prêmio da Austrália do ano passado. O Mark Marques consegue dessa vez um molhado, um pódio na casa da Honda. Muita gente agora diz, inclusive Didi Dalinha diz que Mark Marques quer uma Ducati para o ano que vem. Didi Dalinha se disse orgulhoso, isso, para a TV italiana. O fato de Mark Marques estar escolhendo uma moto não oficial da Ducati para correr no ano que vem, ou seja, uma moto da Gresilha. Vamos falar disso, vamos falar também da corrida que foi encurtada, né? Nós tivemos duas sprints de 12 voltas, na verdade, nesse final de semana. Uma sprint exatamente no seco no sábado e outra. Uma corrida de 12 voltas que valeu os pontos inteiros no domingo. Vai entender por que, foi uma corrida confusa, que deixou ali aquele gostinho de quero mais. Infelizmente, tínhamos só 12 voltas aí nesse grande prêmio do Japão, que valeu como uma corrida completa. Mas enfim, antes de falar da prova, vamos passar o resultado das corridas aqui. Ah não, peraí, antes da gente passar aqui a classificação, vou falar para você do vídeo. Não sei se você viu o vídeo que eu publiquei na última semana. O vlog de viagem, dos grandes prêmios da Cataluña, do grande prêmio do Samarino. Fiz muita coisa na Europa ali, enfim, o bastidor dos GPs, o Museu do Ducati, fomos para a Tavulha, fomos para a Ímola também. Visitamos o antigo circuito de Montrui na Espanha. Então, se você quer saber mais ou menos como é que foi ali os bastidores da viagem, enfim, todas as coisas que eu fiz, está aqui em cima. O link ficou bem legal. Dá uma olhada aí se você quiser depois. Jorge Martim venceu a sprint com o Brad Binder atrás, Peco Bañaia em terceiro, depois Jack Miller e o Ranzar com Marco Bezek, Marco Marques, Fábio de Jean Antônio e Maverick Vinhares. Os nove que pontuaram. E depois, no GP, nós tivemos vitória de Jorge Martim. Ele venceu as duas corridas, assim como na Alemanha e em Samarino, pela terceira vez no ano. Depois, o Peco Bañaia, Mark Marques, Marco Bezek, Aleixas Pargaró, Jack Miller, Augusto Fernandes, Fábio de Jean Antônio, Raul Fernandes, Fábio Quartararo na décima posição, Takaki Nakagami décimo primeiro. Uma curiosidade, as onze equipes estão representadas aí nas onze primeiras posições dessa prova. Bem interessante. Depois, o Amir, Calcrutchlow, Stefan Braddell e o Paul Spargaró fechando a zona de pontuação. Agora, no campeonato, o Peco Bañaia tem 319 pontos contra 316 do Jorge Martim. Marco Bezek tem 265 pontos, com 84 atrás do Bañaia, mas, enfim, 37 pontos por etapa. Ainda segue na briga. Depois, o Brad Binder, que diria que meio que quase deu adeus aí a disputa do título por cair no GP desse domingo. 31 pontos. Depois, o Aleixas Pargaró com 171. Esse é o top 5. Enfim, o que falar desse grande prêmio do Japão? Bom, uma grande atuação do Jorge Martim, que, num molhado, foi perfeito. Acabou errando, inclusive, no início da prova. Caiu em algumas posições, mas conseguiu reaver ali a sua liderança, né? Após a pole position. Enfim, passou todos os pilotos. E depois, sofreu alguma pressão do Peco Bañaia. O Peco Bañaia tentou chegar próximo dele, mas o Martim sempre tinha uma resposta. O Peco acabou, inclusive, errando ali um pouco antes da bandeira vermelha. Atrás do Martim deixou a diferença subir ali para mais de um segundo e meio. E o Martim, a verdade é que ele está, num grande momento, se mostrou um bom piloto na chuva. E a confiança do cara está inabalável. Realmente está com a mente do caçador e a chuva. Não foi um grande desafio para ele. Ele, praticamente, a não ser esse erro aí, logo no início da prova ali, logo depois que eles trocaram de moto. Praticamente todos os pilotos foram para o boxe trocar de moto aí, depois da primeira volta. Depois desse erro ali que ele cometeu na curva 3, ele não cometeu mais nenhum erro. Era um dia fácil de cometer erro devido às condições, devido ao nervosismo. Ele sabia que era uma corrida que, para realmente seguir com esse bom momento, ele tinha que chegar na frente do Peco. Ou seja, chegar na frente do Peco quase sempre, hoje em dia, na MotoGP, é ganhar a corrida. Enfim, fez uma grande prova. O Bañaia também fez uma grande prova. Era uma corrida nervosa, a mais nervosa, inclusive, para ele do que para o Martim. E ele conseguiu ali ficar na segunda posição, esteve ali junto do Martim. Qualquer erro do Martim, ele poderia capitalizar, mas o Martim realmente está, num momento aí, muito abençoado. E o Bañaia conseguiu ali ficar na segunda posição, conseguiu ceder o mínimo de pontos possível para o Jorge Martim. E, mais uma vez, ele tentou quebrar a confiança do Martim, tentou quebrar o serviço, né? Dizendo, colocando como se fosse um jogo de tênis, tentou quebrar o serviço do Martim na Índia. Não conseguiu no Japão, ele vai ter que fazer isso na Indonésia. Se ele quiser ainda ser campeão, ele vai ter que quebrar o Martim em algum momento. E, enfim, a quebra de serviço da MotoGP, ela é muito importante no campeonato mundial. A gente lembra o campeonato de 2008, quando o Stoner vinha vencendo três corridas seguidas. E o Rossi quebrou o Stoner na pista que ele tinha certeza que ele ia vencer. E, nas corridas seguintes, o Stoner acabou tendo uma crise de confiança, caindo. E o Peco Banhaia, ele não é nenhum Valentino Rossi, mas ele pode, ele tem que ir atrás disso. Ele tem que tentar quebrar a confiança do Jorge Martim aí, tentar, em um duelo aí, vencer do Jorge Martim. Para alterar esse momento aí, realmente, porque o Martim, de repente, cresceu muito no campeonato. O Banhaia, que tinha o campeonato ali, um pouco à sua disposição, um pouco sob controle. Agora, realmente, tem um grande desafiante aí ao seu lado. O Banhaia pisou na bola, mas o Martim cresceu muito também. A gente tem que falar, tem que dar o crédito para o Jorge Martim, que é um cara que, no início desse ano, no ano passado, a gente não imaginava que ele pudesse, em um time satélite, levar o desafio de uma temporada aí tão à frente, como ele está levando aí. Enfim, o campeonato ainda, que tem muita coisa para acontecer. São seis etapas aí, 37 pontos em cada em disputa. Ainda tem muita coisa ainda para acontecer. Atrás dos dois, tivemos Mark Marques. Uma grande prova de Mark Marques, finalmente voltando ao pódio, 350 dias depois do seu último pódio no Grande Primo da Austrália, do ano passado. Terceiro lugar que dá a ele o seu pódio número 140 na história da MotoGP. O coloca no top 5 histórico, passando seu compatriota, Angel Neto. 12 mais uma vezes campeão mundial de motociclismo. E o Marques, obviamente, nesse tipo de condição, onde ele realmente se sobressai, desde a primeira corrida, flag to flag dele, a gente via como o Marques era bom nesse tipo de gestão de corrida, nesse tipo de gestão de pressão. E fez uma corrida muito inteligente. No início, a gente viu o Marques ficando um pouco para trás, e depois a corrida explicou exatamente que estava esperando a chuva chegar, de fato. A gente viu o radar, não sei se você acompanha a MotoGP pelo Twitter, se você não me segue no Twitter, me siga no Twitter, é arroba gabriellima29, porque, enfim, eu comento tudo quanto é tipo de corrida por lá, mas, inclusive, é de MotoGP, obviamente. Mas, alguns jornalistas que estão no Japão publicaram o radar da região e mostrava que, quando começasse a chover, ia parar mais. Então, o Marques esperando a chuva, de fato, começar, não gastou seus pneus no início da prova, deixou eles exatamente para quando a chuva engrossasse um pouquinho mais. E aí, na hora que ela engrossou, foi quando ele realmente começou ali a ir para cima dos pilotos, foi para cima do Miguel Oliveira, foi para cima do Alex Spargaró, foi para cima do Marco Bezek e conseguiu o terceiro lugar. Ele estava acompanhando o Peco e o Martinho, aí, quem sabe, numa relargada, ele até pudesse brigar pela vitória. Tomou o terceiro lugar para o Marques na terra da Honda e, quanto ao seu futuro na Honda, tivemos nada mais, nada menos que Didi da Linha, confirmando que o Marco Marques está tentando ir para a Ducati exatamente após a corrida à TV italiana Sky. Se disse feliz aí que o Marques esteja indo atrás de uma Ducati no ano que vem, disse que era uma Ducati inoficial, obviamente, uma Ducati da equipe Gresini. Enfim, deu o negócio como em processo, mas disse também que o contrato com a Honda está difícil de quebrar, né? Que seria difícil de quebrar, mas a intenção, realmente, do Marco Marques, segundo o da linha, é estar numa Ducati no ano que vem, o que, para ele, né? É motivo de muito orgulho um piloto do calibre do Marco Marques querer andar na moto dele. A ver como isso desenrolar aí nos próximos capítulos. A Honda que cortou aí o seu diretor técnico, Shinichi Kukubu, nesse final de semana, exatamente, fazer uma renovação para a sua garagem, quem sabe tentando convencer o Marco Marques a ficar, mas, pelo jeito, a decisão do Marco já está feita e ele vai mesmo para a Ducati. Mas, falando da corrida, tinha que encerrar a prova mesmo, eu acho. Ficou com aquele gostinho de quero mais, mas, de fato, a chuva era muita. E, pelo que a gente via, pelos túneis ali do circuito de Moteg, para onde passa a Pistoval, era muita diferença da luz, a parte de fora, ali, para a luz natural, né? A luz artificial estava muito mais brilhante, então, ou seja, a câmera estava fazendo um serviço ali para a gente, mostrando um pouquinho mais do que devia, né? A pista devia estar muito mais escura do que realmente estava parecendo para a gente, então, era a decisão adequada não relargar a prova. O que não é a decisão adequada é dar os pontos inteiros para os pilotos depois dessa corrida. A gente lembra, no GP da Tailândia, no ano passado, foi a última vez que isso aconteceu, eram dois terços de prova para que se desse os pontos totais para os pilotos, né? Na época, o GP da Tailândia tinha 16 voltas, porque a corrida foi reduzida exatamente por conta da chuva, 16 voltas, fizeram 8, ou seja, metade das voltas, metade dos pontos para os pilotos, foi o que aconteceu. Agora, 24 voltas, 12 voltas foram realizadas, metade das voltas, pontos completos para os pilotos, algo que acredito que tenha mudado no regulamento esse ano, né? A MotoGP, vendo provavelmente o que aconteceu no grande problema do Japão, da Fórmula 1 do ano passado, que foram realizadas aí, não me lembro se foi metade das voltas, mas foi perto de metade das voltas daquela corrida, e deram os pontos totais, né? O próprio Max Verstappen não sabia que ele tinha campeão depois da corrida, e não sei se isso teve a ver, assim, se colocaram isso no regulamento, mas, de fato, foi a Fórmula 1, depois do grande plano da Bélgica, de 2021, né? Colocou esse regulamento aí meio dúbio, de que se houver uma relargada, você pode dar os pontos completos aí aos pilotos, o que é uma piada, né? Você fez meia corrida, e no caso da MotoGP, talvez, sorrateiramente, tenha mudado isso no regulamento. Imagino eu que, por algum motivo, por motivos, talvez, de promoção, de não ter que receber menos direito de TVs ou de patrocinadores, enfim, foi uma corrida completa, pontos completos, portanto, não tem o que ninguém falar. De fato, não era uma corrida para todos os pontos, era uma corrida para metade dos pontos, já que foi metade da prova. De fato, a última vez que a MotoGP teve metade dos pontos, a categoria principal, no caso, teve metade dos pontos, faz muito tempo, foi no grande plano da Bélgica, de 89, então, segue aí ainda essa escrita aí, ou essa sequência, na verdade, de pontos inteiros para os pilotos. Agora, cabe também uma crítica aos times da MotoGP, como eles ainda erram os procedimentos, os processos da flag-to-flag. O Raul Fernandes e o Carl Crutchlow, eles erraram a entrada do pitlane deles, a gente vê que tem aquelas plaquinhas, né, no pitlane, entre os treinos da MotoGP, exatamente para que os pilotos saibam onde entrar nos boxes, tem que ser depois daquela placa, o piloto entra para o lugar dele, e aí ele troca a moto ali e sai antes da outra placa, ou seja, ele não pode entrar nem antes e não pode sair depois da placa seguinte, no caso. E eles dois foram punidos exatamente porque entraram antes da placa ali, no momento ali de trocar de moto, tomaram uma long-lheb pênalti. Mas é incrível porque o radar, né, como eu já disse, o radar mostrava que a chuva ia aumentar durante a corrida, né, começasse a chover, a chuva só aumentaria durante a prova, a chuva não pararia. Agora, a grande estratégia, um dia como esse, é um dia que os pilotos de equipes menores, que andam mais para trás, é o dia do pagamento para eles, assim, eles têm que arriscar alguma coisa diferente. Arriscar usando a cabeça nesse grande pleno do Japão era começou a chover, começou a garoar, bota pneu de chuva, bota, pega a moto de chuva, e não foi o que aconteceu. No grid já começou a garoar, na volta de apresentação estava garoando, ninguém foi para o boxe. As equipes menores, né, no caso, menores, né, a Yamaha está dentro delas, no caso, com as três motos, né, que não entraram no boxe depois da primeira volta. Mas, assim, a aposta correta a se fazer, pelo que a gente viu no radar, era, começou a chover, bota, entra no boxe e vai com a moto de chuva. O Orbiteri ficou com voltas aí, pneu slick na pista molhada, o Michele Pirro ficou com pneu slick na pista molhada, mas, de fato, se alguém, a estratégia vencedora dessa prova era colocar o pneu de chuva depois da volta de apresentação, largar dos boxes, largar junto do pelotão, e aí todo mundo ia ter que parar, e você já ia estar com pneu de chuva. Ninguém apostou nisso, apesar da meteorologia dizer o que aconteceu na corrida. Principalmente a Yamaha, que largou com várias motos atrás, poderia ter dividido as estratégias, né, não precisava todo mundo ter ficado na pista, não precisava, enfim, poderia ter feito uma estratégia com cada um, né, um cara seguia o grid, outro ficava na pista, outro tentava parar na volta de apresentação. Todas as três motos estavam atrás no grid, e com alguma eles iam se dar muito bem. Acabaram escolhendo a estratégia errada, né, os pilotos escolheram a estratégia errada, os três, exatamente a pior estratégia delas, que era ficar na pista ali depois da primeira volta. Isso, o Franco Morbidelli, que era o único piloto que tinha pontuado em todos os GPs da temporada pela primeira vez, fica sem pontuar, agora nenhum piloto pontuou em todas as corridas de domingo da temporada. Grande chance perdida para os especialistas de pista molhada, né, o Miguel Oliveira e o Johan Zarco. O Johan Zarco caiu, foi o que trouxe a bandeira vermelha no fim das contas, mas teve aquele toca com o Marco Bezek na primeira curva, o Marco Bezek não teve muita culpa, na verdade, não estava nem vendo, e tocou com o Zarco e tirou o Vinales também da pista, o Vinales acabou caindo. E, no caso, o Miguel Oliveira teve um embaçamento da viseira, por isso ele entrou nos boxes, estava perdendo o terreno, falou que não estava conseguindo ver nada, abandonou a prova justamente antes do acidente do Johan Zarco. Deu azar, é um ano de muito azar, realmente, para o Miguel Oliveira. Falando das outras categorias, agora, Moto 2, tivemos um grande domínio do tailandês Somkiat Chantra, que conquistou a pole position, quer dizer, na verdade, foi o primeiro em todos os treinos, conquistou a pole position, liderou todas as voltas, quebrou o recorde da pista e venceu a corrida, um final de semana perfeito de Somkiat Chantra, quem diria, do Honda T-Masia, que conseguiu a dobradinha com a Iogura na segunda posição, também um final de semana perfeito aí. E a gente tem essa vaga asiática do Honda T-Masia, da Itemitsu, da marca de lubrificantes, em 2024, assim como 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24, vai ser o Takahaki Nakagami. E a gente tem dois pilotos com potencial, né? Eu diria o Iogura, né? Foi vice-campeão no ano passado de Moto 2. Dá pra entender por que a LCR, né? No caso, a Honda, né? Que decide isso. Porque seguem com o Takahaki Nakagami ali na equipe, sendo que tem pilotos ali que mostraram mais do que o Nakagami mostrou na sua carreira de Moto 2 ali. O Nakagami não fez nada até hoje na Moto T-P, não conseguiu sequer um pódio. Você vê no grande prêmio do Japão, dois caras conquistando um resultado tão importante como esse. Realmente, não dá pra entender. Falando do campeonato, o Pedro Acosta ficou em terceiro, o Tony Arbolino ficou lá pra trás, ficou na décima primeira posição. O Acosta tem 50 pontos na frente do Arbolino. Tá realmente muito difícil do Acosta perder esse título. Tanto o Somkiatia entra na frente, aí o Guri em segundo, Pedro Acosta na terceira posição. E no campeonato, nós temos o Pedro Acosta com 252 pontos, o Tony Arbolino com 202, e o Jake Dixon voltando aí a pontuar com 159 pontos. Já na Moto 3, o campeonato bem aberto. Já o Memasiá venceu a prova pela segunda semana seguida. Se o momento é pró-Martin na MotoGP, o momento é totalmente pró-Masiá na Moto 3. Mas é que por muito tempo foi um piloto inconstante. Tá com a chance da vida dele nesse ano aí de ser campeão. Principalmente porque o Dani Rogado tá meio quebrado. O Ayamu Sasaki não é um piloto vencedor, não conseguiu vencer até agora nesse ano. E o Denis Ondiu, que é um piloto muito rápido, mostrou por que não vai ser campeão esse ano nessa corrida. Tentou ali abrir fogo contra o Sasaki, contra o Olgado no meio da prova. E o que deu a vitória, na verdade, para o Jaime Masiá. E na mesma volta que ele abriu fogo, ele acabou caindo. Ou seja, já se colocou fora do campeonato mesmo. O turco Denis Ondiu. E o Masiá, mais uma vitória figura dele, que lhe vale agora a liderança do campeonato. Diogo Moreira fez uma boa corrida, tava se recuperando ali depois da décima, depois de ser punido no treino, vai ganhar em décimo quarto. Foi ali pra sexta posição. A gente não sabe o que aconteceu ali, da última vez que eles entraram ali na reta oposta. A gente só sabe que ele entrou em sexta e saiu em décimo quarto. Enfim, provavelmente algum toque ali, ele acabou saindo da pista. Mas conseguiu voltar, conseguiu fazer dois pontos. Mas dois pontos, infelizmente, não resolve pro Diogo. Não vem numa boa fase. Tanto o Masiá em primeiro, Ayo Moussasaki em segundo, Daniel Gado na terceira posição e no campeonato, exatamente a mesma ordem. Já o Masiá em primeiro, 199 pontos. Ayo Moussasaki seis atrás e Daniel Gado nove atrás. Daniel Gado perdendo, portanto, a liderança do campeonato mundial nesse grande prêmio do Japão. Muito bem, mas pelo GP do Japão é isso aí. Muito obrigado se você chegou até aqui. Se gostou, considere um like, considere se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Um abraço. Valeu.